Hello people! É em inglês! Fala galera! Tá chegando a FC Dicas com as tips, análises, palpites do Edu Panther para Major League Soccer, o futebol norte-americano que é gostosinho e o Edu entende demais disso, né Edu? Fala aí! Hi my friend! Hi everybody! Let's go to start the soccer from the MLS! É top, 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 top! Adoro uma das minhas competições desde o início, né? Sempre acompanho MLS e vamos trazer a última rodada da MLS, né Gaspar? Pra galera aí, domingão acontece 13 jogos, tá? Pra quem não sabe, lá são duas conferências, né? A leste e a oeste, padrãozinho dos estates fazer isso, tá bom? E às 5 e meia serão primeiro a leva dos jogos da conferência leste e depois às 8 horas da noite a leva da conferência oeste Alguns ainda brigando por uma vaga, né? Então, pincelei alguns must wins aí pra trazer pra galera nesse vídeo especial da MLS Let's go! Kansas City e o Colorado Rapids, eles brigam por essa primeira colocação, então vai ter trocação aí nisso aí, tá? Então eles passam pra, os dois primeiros colocados passam, né? O primeiro colocado da leste e da oeste passam pras quartas de final e os playoffs se iniciam nas oitavas Aí tem as quartas, as semifinais, as finais das conferências, tá bom? E depois das finais das conferências que tem a final da MLS Então, tem muito jogo ainda pela frente, mas essa é a última rodada das fases de grupos, né? Da pontos corridos lá da galera Das conferências Bom, beleza, vamos lá então no pique, Edu, porque são muitos jogos que você separou aqui Bora! Aliás, tem spoiler de duplinha, né? Tem uma duplinha no final do vídeo, então fica aí porque vai rolar uma duplinha recreativa também A Betmaster tá conosco mais uma vez aqui no UFC Dicas Fica sempre a recomendação, cria tua conta pelo link do Apóstolos FC Participa das nossas ações Vamos para a leva dos jogos das 5h30 da tarde, Edu, começando com Cincinnati e Atlanta United Bora lá! Primeiro jogo aí dessa leva, pessoal Como vocês podem ver, Cincinnati não briga por mais nada, né? É o último colocado e é o pior time da MLS, tá? Foi o último colocado de todos, no geral, tá? E pega o Atlanta, né? Que aí briga para confirmar a sua vaga, tá? Agora em quinto colocado, né? Tem alguns times abaixo dele ali, como Orlando, Vancouver, que pode roubar essa vaga ainda, tá? Então ele precisa conseguir essa vitória Então a minha sugestão para esse jogo é o handicap asiático menos 0,5 a favor do Atlanta, tá? É um time muito melhor que o Cincinnati Pode sim, e tem como vencer esse jogo, tá? Até porque, né? Cincinnati vai livre e leve solto Adora... Obviamente os times da MLS, eles adoram complicar Mas vejo com muito valor e muito bons olhos a vitória do Atlanta United nesse jogo, Gaspar E esse aqui, Edu? Montreal e Orlando Sírio Aí é o sexto completado, né? Desculpa, Edu O Orlando que é o time mais brasileiro da MLS, né? Exato Depois da ida, né? Do Kaká pra lá Também teve o dono, né? Que era brasileiro também Um dos donos Ele não é mais, né? O Flávio, né? Ele não é mais dono do Orlando Ele tá vendendo, né? A sua parte E o Orlando aí brigando Pra ficar, se permanecer nos playoffs, tá? Esse jogo é importantíssimo Um dos principais jogos da MLS Nesse domingo Porque se o Orlando empatar ou perder Pode complicar Porque tem gente ali querendo roubar a vaga dele O Montreal, obviamente, must win total Pra tentar roubar essa vaga do Orlando Pra esse jogo, pessoal Quero ir na linha de gols A linha tá baixa, tá? E prevejo, sim, o gosto do mercado de gols Como a linha tá baixa Eu vou deixar pra vocês O over 1.5 gols Nessa partida Pra pegarmos no ao vivo, tá? Independente de quem fizer o primeiro Com certeza terá trocação pro outro Conseguir pelo menos um empate Tá bom? Então, over 1.5 gols no ao vivo, Gaspar Vamos pra Columbus e Chicago O outro jogo da leva Das 5 horas 5 e meia da tarde Nesse domingo Exatamente Chicago Fire Que já era Não briga por mais nada Já o Columbus briga Mas não depende só dele Ele precisa conseguir vencer, tá? E também precisa de alguns resultados ali Alguns revés de equipes Que estão acima dele, tá bom? Então, pra esse jogo, pessoal Como acredito que o Columbus Desde o primeiro tempo Vai querer ir pra cima Vai querer impor seu jogo, tá? E tem isso, né? Tem como Tem jogadores pra isso O Zelaray é um dos principais jogadores da MLS, né? É cogitado aí pra ser o MVP Vou buscar E vou deixar de sugestão pra galera O over 1.5 gols do Columbus, tá? Over 1.5 gols do Columbus Nessa partida contra o Chicago, Gaspar Encerrando a leva das 5 e meia da tarde Tem esse jogo aqui, ó Nashville e New York Red Bulls É, Nashville que já está classificado Pros playoffs, tá bom? Fez uma das melhores campanhas da MLS Surpreendente O time conseguiu, tá bom? E pega o New York Red Bulls, tá? Aí tá diferente, né? A classificação aí no Sofá Score, tá, pessoal? Aí tá a classificação geral Mas existem duas tabelas Que é da leste e da oeste Só pra deixar claro pra vocês Nashville não briga por mais nada E o Red Bulls briga, né? Hoje é o último É o sétimo colocado, né? A última vaguinha do playoff Hoje pertence a ele, tá bom? Então, o que ele precisa? Vencer Tá bom? Ele precisa vencer Então pra esse jogo A linha tá no over 2 Pasme No jogo da MLS A linha está no over 2 Porque também o Red Bull Não vem conseguindo produzir gols, tá bom? Então Mas acredito Obviamente Com esse must win agregado Que temos Com 70% de chance Não tem como eu ficar do over 1 Fora, né? Do over 1.5 gols Então pra essa partida Over 1.5 gols no ao vivo Vejo com muito valor Vamos pra cima dessa bagaça Mais três jogos aqui Agora Os três às 8 horas da noite Edu E a gente começa com Com, 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 com Los Angeles Galaxy e Minnesota Exatamente Duas equipes que estão no playoff Mas Mesma situação Do nosso querido New York E a situação do LA Galaxy Tá? Um dos principais times do MLS Muito tradicional Tá? Muitos anos no MLS Pessoal Ele precisa vencer também Ele tá na última Ele tá pegando a última colocação ali Dos playoffs A sétima colocação dos playoffs Então qualquer tropeço South Lake Los Angeles Pode ultrapassar ele Que são equipes que estão brigando Fora dos playoffs Pra tentar roubar essa vaga Tá bom? O que eu quero pra essa partida LA Galaxy vai partir pra cima Jogando em casa Pega o Minnesota Que já está classificado Né? É Tecnicamente, né? Alguns resultados ali Dependendo Pode dar uma zebra também Então é importante Os dois times entrarem ligados E acreditam no jogo de trocação Over 2.0 gols nessa partida E a minha sugestão Gaspa pra esse jogo Entre LA Galaxy E Minnesota E esse aqui, Edu Deixa ele abrir na tela Aqui, ó Sporting Kansas City Enfrentando o Real Salt Lake Um dos jogos mais Interessantíssimos Dessa rodada Sporting Kansas City Já está classificado Pros playoffs? Já Porém Ele briga Pra conseguir A primeira colocação Da Conferência Oeste Ele Seattle South E Colorado Brigam por essa vaga Ele perdeu a oportunidade No último jogo No meio de semana De ter ganhado Do Austin Um dos piores times Também Não ganhou Mas é uma das melhores Equipes do campeonato Da MLS Do nosso querido Kansas City Então se ele ganhar Um tropeço Do Seattle Ele pode sim Ser o primeiro Colocado Aí na conferência Tá? E obviamente Salt Lake É o primeiro Fora da Zona de classificação Dos playoffs Então ele vai ter Pra cima Vai ter que Imporre seu jogo Também Pra conseguir Essa vitória E torcer Por alguns tropeços Acima dele Então pra esse jogo Acredito em gols Tá bom? Over 2.25 É a minha sugestão De aposta Pra esse jogo Over 2.25 Com a odd mínima Sempre de 1.80 Pra cima Gás Segura aí Que ainda tem Mais um jogo Antes da duplinha Do Edu E o nosso último jogo É Vancouver Whitecaps E Seattle São É Como eu disse O Seattle briga Então por essa Primeira colocação Pra não precisar jogar As oitavas de final E passar direto Para as quartas E o Vancouver Ainda briga Ele está no playoff Nesse momento Mas briga E precisa de um resultado Pelo menos Empatar esse jogo Pra conseguir permanecer Nos playoffs Tá bom? Então também é um jogo Pra mim de gols A linha está baixa Nesse jogo Isso me deixou Mais entusiasmado Tá bom? Vejo um jogo De muito valor Um dos principais Artilheiros Rui Dias Pra quem não conhece Peruano Joga pela seleção Peruana também Jogou a Copa América É o principal artilheiro Do Seattle Eu acho que ele tem 18 gols Se não me engano É um dos principais jogadores E vai pra cima Então o Seattle Pra esse jogo O que eu quero pra esse jogo? O over 2.0 gols Gaspar Over 2.0 gols Nessa partida De mínima de 80 Também vejo com muito valor Pra pegarmos aí Nesta bagaça Eu adoro quando o Edu fala assim O que eu quero pra esse jogo? Eu quero tal coisa Eu vou dizer assim E o que eu quero pra esse vídeo? E o que eu quero pra esse FC Dicas? O que eu quero pra esse domingo? Quero a dupla do Edu Quero a duplinha Edu A duplinha recreativa Que fica sempre aqui Pro final do vídeo Porque é topem, topem, topem Vamos pra cima Separei essa duplinha aí Com alta probabilidade Peguei pela porcentagem E a probabilidade de socorrer Também o histórico das equipes Quando elas se enfrentam Então a duplinha Pessoal Vai ser uma duplinha De ambas as equipes marcam E qual é essa duplinha? No jogo entre Kansas City e Salt Lake Que é aquele que a gente fez Uma individual E eu vou buscar também O ambas nesse jogo Porque as duas tem Must win agregado E um outro jogo Que ninguém briga por nada Mas as duas equipes Sempre que se enfrentam É de gols E são equipes over E eu gosto muito Dessas duas equipes Então pega Junta O ambas marcam De Kansas City Contra o Salt Lake Mais o ambas marcam De San José E Dallas Tá bom? San José E Dallas Ambas marcam sim Mais Kansas City E Salt Lake Ambas marcam sim Dê uma odd 2,40 Pra essa nossa recreativa De ambas Da MLS Perfeito Então tá aí galera Este é FC Dicas É o quarto Do final de semana Você que tá com a gente Desde o primeiro Desde os palpites Do futebol europeu De sábado Passando pelo Brasileirão de sábado Brasileirão de domingo Agora a MLS De domingo Muito obrigado Pela sua companhia E claro né Mais uma vez eu peço Compartilha com o amiguinho Compartilha com a amiguinha Manda o vídeo Pra galera Pra todo mundo lucrar juntos E aprender juntos Também com o Edu Eu acabei de ter uma aula aqui Não sabia muita coisa Sobre MLS Valeu Edu Goodbye Obrigado Gaspar Obrigado pessoal Espero que vocês tenham gostado Espero que seja um domingo Top em top em na MLS No Brasileirão E nosso final de semana Seja top em top Obrigado pela companhia de vocês Tamo junto Valeu Kisses Kisses Tchau galera Gestão de banca Sempre Forever Forever